Oi pessoal, na videoaula de hoje nós vamos fazer este coraçãozinho que ele é irmãozinho do coraçãozinho anterior que nós fizemos, mas ele tem uma metade de cada cor. Fica muito gracioso também. Esse coraçãozinho por si só ele nem precisa de bordado. Eu coloquei um bordado bem pouquinho aqui, bem singelo, só pra ele ficar mais parente do outro, tá bom? Ele também está menorzinho do que o outro. Ó, tem o outro aqui pra mostrar, tá bom? Olha, ele tá bem menorzinho, tem uma quantidade menor de pontos aqui e é mais uma opção pra você. Esse coraçãozinho ele conta com a troca de fios e por causa deste motivo ele já não se torna tão rápido quanto o outro, mas é uma opção também muito legal, tá bom? O material que eu usei já está aparecendo aqui do lado. Vamos a nossa videoaula de hoje e no final eu tenho uma dica pra você que quer fazer dele um sachê, tá bom? Bom, gente, pra fazer esse coraçãozinho com duas cores, o princípio é o mesmo do outro coração, então eu vou deixar aqui no cantinho pra vocês que não viram o link pra começar a fazer assim, vamos chamar de almofadinha nessas partes aqui do coração, tá? Esse daqui eu fiz as carreiras de aumento até dois pontos e um aumento. Eu tô deixando aqui do lado a receitinha pra vocês, tá bom? Ponto mágico, depois com seis pontos, seis aumentos, um ponto e um aumento, dois pontos e um aumento. Depois eu fiz duas carreiras sem aumentos, pode fazer com três também se você quiser, tá bom? Fiz aqui com duas pra gente fazer um coraçãozinho menor, tá? Fiz a mesma coisa na outra cor. Eu não vou mais precisar do meu fiozinho guia, então eu vou tirar porque ele agora começa até a atrapalhar. não é pra cortar o fio, tá bom? Se cortar o fio vai ficar mais trabalhoso e complicado. Então tá, gente, aqui olha, as almofadinhas viradas pelo avesso, nós vamos começar a trabalhar com esse ponto aqui que foi o último, olha, esse daqui, tá bom? Então, aqui eu pego esse último fio aqui, ó, tá bom? Eu terminei, vou colocar aqui nesse primeiro, peraí que eu vou tirar um pouco esses fios aqui para não atrapalhar, tá? Coloco aqui nesse último que eu fiz e agora eu começo a fazer seis pontos igualzinho ao outro, tá bom? Prontinho, seis pontos. Agora, eu continuo pelo lado de cá, igualzinho nós fizemos no outro, com o mesmo fio cumpro uma carreira inteirinha até chegar aqui. Então, nós temos até aqui 18 pontos, tá bom? 18 com esse daqui, olha. Então, agora, vocês lembram que a gente tem que introduzir um pontinho aqui, né? Esse que tá colorido fica até mais fácil de entender, olha. Foi aqui onde nós começamos a unir, tá? O último ponto, ó, tem até a laçadinha do amarelo aqui e aqui eu coloco mais um ponto. Para terminar esse ponto, eu já puxo essa laçada de outra cor aqui, ó, tá bom? E aqui é que começa a diferença entre esse coração e o outro. Na hora de fechar esse ponto aqui, eu já fecho com o outro fio. Dá uma separada aqui. E agora, eu vou fazer a volta toda. Então, agora aqui eu já tenho, olha, esse ponto mais esse, já introduzi um ponto, né? Vou fazer essa volta toda aqui. 18 pontos também, que tem que ter aqui. Pra quem tem dificuldade, tem que ir contando os pontos, tá? 18. Agora, veja bem, se você for ver bem, a gente começou por aqui, 18 pontos e fizemos o acréscimo com o amarelinho, 19, tá bom? Então, vamos fazer o acréscimo com o verde. 18. E aqui, onde tem o amarelinho, 19, tá? Como que eu vou terminar agora? Termino com o amarelo. E agora, que as linhas começam a se embaraçar um pouco, então, tem que ter um pouquinho de paciência. Se você quiser, você pode prender aqui, ó, só nesse primeiro pontinho aqui, tá? O verde. Não vai seguindo, não precisa ir seguindo com ele, tá? Eles vão ficar assim, ó, cruzados aqui no meio, tá? Vai, dá pra ver melhor cruzamento na próxima carreira. Vou completar uma carreira inteira. Então, tá, tenho 19 aqui e 19 aqui, tá? Pra quem tem dificuldade, é só ir contando cada vez que formar a volta, como eu já disse. Então, é o seguinte, se você contou aqui, ó, 18 e aqui você fez, contei aqui 19. Não, então, aqui você está começando uma nova carreira. Coloca um marcador aqui. Não tem necessidade de marcador, porque os aumentos desse trabalho se dão aqui e aqui. Então, não tem necessidade. Ainda que você faça aquele lá de uma cor só, tá bom? Mas, para quem acha que tem um lado ficando menor do que o outro, coloca o marcador, porque aí você vai entender aonde termina a carreira, tá bom? Porque a contagem de pontos, ela tem que ser, nessa carreira que eu fiz aqui, 19 aqui com a inclusão do outro ponto, 19 aqui com a inclusão do outro ponto. Se aqui deu 18, é porque eu ainda não acabei a carreira, tá bom? Então, vamos lá. Seguindo aqui, nós vamos começar a diminuição agora. Fazer a volta toda seguida aqui, diminuição só lá no meio, tá bom? Então, tá, olha, aparei aqui, 17 pontos. Falei que eu tenho 19? Sim, parei no 17, 18 e 19. Agora, nós vamos fazer a diminuição pegando os três pontos. E aí, tem o seguinte, se eu estou vindo com o amarelinho, eu faço a minha diminuição com o amarelinho. Outra questão aqui, olha só. Estou fazendo com ponto square. Eu posso fazer, para dar um maior relevo, um maior destaque ao relevo que vai ficar no meio, eu posso fazer esse ponto aqui com o ponto baixo normal, pegando por aqui. Ele vai ficar um relevo mais bonito, mais saltadinho, né? Porque esse daqui, ele fica mais torcido e reduz mais o ponto, né? Então, fazendo assim, ele vai ficar mais bonitinho, mais saltado. No entanto, o que eu quero explicar pra você é o seguinte. Nesse trabalho com duas cores de fio, não vai ficar muito aparente. Então, meio que é uma perda de tempo. Isso é mais legal pra você fazer no outro, quando é com uma cor só, tá bom? Então, agora, para terminar o ponto, eu fiz com o amarelinho, mas pra terminar, termino com a outra cor, tá? Segurar esse aqui um pouquinho, pro ponto não esticar. Pronto. E agora, eu começo com o verde, a volta toda. Como eu disse, não precisa vir seguindo, ele vai ficar assim, ó, no meio, tá bom? Essa parte é a parte interna, então, eu, sinceramente, acho uma grande perda de tempo e uma bobagem ficar cortando o fio. Mas, se você se sente melhor assim, corte o fio, faça a emenda, comece tudo de novamente. Chegando aqui, opa, já fiz um a mais aqui. Então, agora, a minha redução vai ser com o verde. É o verde que está na agulha. Três pontinhos na agulha, puxo uma laçada e vou concluir com o amarelo. Aí, eu dou o prosseguimento com o amarelinho. Então, gente, basicamente é isso. Outra coisa que tem que tomar cuidado é para esse fio aqui, olha, não ficar muito esticado, porque senão ele vai apertar o coração assim. Também, se for a intenção, é só puxar, né? Já faz, além de fazer um relevo maior, cria uma profundidade, tá bom? Uma opção legal também. Tá? Dando continuidade aqui, vou dar a minha volta toda. Então, agora, de agora em diante, é isso aí mesmo, viu, gente? Chega ali no meio, faz a diminuição com três pontos. Usando o fio que você está vindo da carreira, o fio que já está na agulha. E aí, você conclui o pontinho de fechamento com uma laçada que vai seguir a próxima carreira. Sem mistério, tá bom? Então, agora, eu também já aproveito para colocar a minha alcinha aqui, tá bom? E bordados e decorações, eu vou deixar para fazer por último, tá bom? Vou continuar aqui e volto com a conclusão do meu coraçãozinho pra vocês. Gente, olha, eu já tenho aqui meu coraçãozinho terminado, né? Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês. Vou falar agora, não deixe para encher esse coração quando chegar muito aqui no final, tá bom? Conforme você vai fazendo, você já vai enchendo, porque esses fios que ficam aqui no meio, eles dificultam um pouco o enchimento. Então, na verdade, você vai encher um lado e outro lado, tá? Então, vai enchendo ele conforme vai subindo, tá? Então, aqui no final, olha... Aqui, parece um... Aqui, esse lado aqui, olha, eu terminei aqui, olha, com dois pontinhos, tá vendo? Olha, um e dois. Esse aqui é o da diminuição. E aqui, eu tenho a mesma coisa, olha. Esse aqui é o da diminuição, um e dois, tá? Terminado esses dois lados, primeiro, a gente tem que sumir com esse daqui, que foi o fiozinho que ficou lá pra trás. Fiozinho que eu não terminei, né? Eu terminei, na verdade, com esse verde aqui, tá bom? Vou só colocar ele aqui pra dentro. Vou dar uma puxadinha aqui pra encontrar os pontos agora. E fazer o fechamento normal que eu faço, só que aí a gente vai fazer tudo de uma cor só. Tá bom? Agora, é só puxar, mal aparece aqui, né? Colocar o fiozinho aqui pra dentro. Esse meu aqui, eu não fiz com a alcinha. E está pronto o nosso coraçãozinho com duas cores. Então, gente, como vocês viram, a maneira de fazer é a mesma. A gente só vai atuar diferente na troca de fios aqui na nossa emenda, né? Como eu falei pra vocês, ele não fica tão em relevo, ainda que você tenha feito com o ponto baixo cruzado ele todo. E aqui, o ponto baixo comum, tá bom? Isso aparece mais quando é todo de uma cor só. A dica que eu quero deixar para vocês é mais para quem quer fazer o coraçãozinho com o sachê. O sachê, ele é feito com essência. Eu tenho aqui duas essências de tamanhos diferentes, quantidades diferentes, né? Também são fábricas diferentes. Mas, como vocês podem ver, a embalagem é bastante semelhante. Porque essas embalagens aqui são mais em conta. Mas, as essências, elas são igualmente boas, tá bom? Então, tá. Quando você for fazer um sachê, você deve colocar a essência no seu enchimento. Na verdade, eu tenho alguns potes onde eu já tenho meu enchimento lá dentro. E eu coloco algumas gotinhas de essência pura, essência pura. Isso é que é o mais importante que eu gostaria de passar para vocês, tá bom? Aí, sempre que eu vou acrescentando mais um pouco de enchimento, quando ele vai acabando dentro do pote, eu coloco mais um pouco de essência e mantenho fechado. Não é todos que eu tenho assim, é só um pouco que eu tenho de reserva, porque não é todo mundo que gosta de coisa com cheiro e tudo mais, né? Então, tá bom. Olha só. As essências, elas são produzidas para perfume, tá bom? Então, eu aconselho vocês a usarem a essência mesmo e não o perfume. Para diluir a essência e ser transformada em perfume, usa-se água, álcool de cereais e fixador. Você não precisa de absolutamente nada disso para fazer um sachê. Se você espirrar o perfume aqui ou aqui, o que que acontece? Você está misturando água, álcool e o fixador. Esses elementos todos juntos podem manchar o fio, tá bom? O fio bom, ele deve não soltar tinta, mas a partir do momento que você mistura esses ingredientes, ele pode sim soltar tinta. E aí, você não vai dizer que é o fio que não presta, tá legal? Essência pura, por quê? Principalmente porque é mais forte, né? E você não precisa do álcool para diluir. O álcool, ele vai ajudar a evaporar com mais rapidez a essência. A água, você também não vai precisar porque ela é diluente. Fixador, nem pensar. Muitas pessoas colocam fixador para fazer sachê. Não precisa. O fixador, ele tem uma propriedade que só funciona na pele humana. Ele é feito para fixar a essência na pele. Então, isso daqui não tem pele. Ele não vai fixar. É um dos elementos mais caros do perfume. E você estará gastando dinheiro e ingrediente inutilmente. Então, não precisa, gente. Essas essências, elas são mega concentradas. Olha, só de ficar segurando a embalagem, a minha mão já está cheirando. Então, são umas gotinhas. E se você colocar gotinhas aqui, vai ficar muito forte. Então, o que eu te aconselho é fazer o que eu faço. Colocar isso aqui dentro de um pote. É que o meu pote é grande. Não é legal ficar aqui na câmera, né? Então, eu tenho um pote aonde coloco isso daqui. Qualquer pote, gente. Gente, pote de... Quem compra paçoquinhas, eu compro paçoquinha de montão. Põe num pote de paçoquinha mesmo. E coloca algumas essências lá. No meio, assim, olha. Abre. Coloca umas gotinhas. Vou até colocar aqui. Não custa nada, né? Depois eu coloco isso daqui lá no meu pote. Olha só. Um pouquinho assim, ó. Não é nem gotinha. Um pouquinho, né? Tem que estar sempre muito bem fechada a essência. E aí, eu misturo assim, ó. E junto lá com o outro, né? Porque aí eu tô com um pote grande, né? Tô fazendo aqui pequenininho pra vocês, tá bom? Faço assim. Ponho lá junto o potinho, todo mundo junto, né? E tampo. Bem tampadinho, pra não sair ar, não entrar e nem sair ar. Tá? E ela vai se mantendo assim. Aí, conforme ela vai chegando bem lá no finalzinho, aí eu coloco mais enchimento e mais essência. E aí, eu tenho um pote com essência e com outro. Eu geralmente uso três diferentes, porque eu também uso nas bonecas Reborn, né? Então, eu tenho diferente, uma etiquetinha marcada em cada um. E assim, é melhor para fazer o enchimento, o sachê. Tá bom? Outra coisa, é... Essência e não extrato, tá? O extrato é uma essência pra lá de concentrado e ele é oleoso. Vai deixar oleoso aqui também, tá bom? Aqui, ó. Até caiu um pouquinho aqui, mas não tem importância que isso aqui depois sai. Uma vez o sachê feito, você que vai vender, entregar pra presente, seja o que for, coloque num saquinho de celofane, não de plástico. Um saquinho de celofane. Nas lojas de festa, onde a gente compra saquinho transparente, você encontra com muita facilidade. Tem até os estampados. Eu não gosto de estampado, porque o estampado, ele tira a atenção do produto. Tá? Eu prefiro o saquinho mesmo transparente. O celofane, ele não deixa sair o aroma da essência. Já o plástico, já deixa ir com o tempo. E se ficar muito tempo, tomara que o seu produto não fique aí muito tempo nas suas mãos, né? Mas se ele ficar, ele acaba saindo. Tá legal? Então, é isso aí, gente. Eu espero ter tirado as dúvidas que me enviaram. Espero também que vocês tenham gostado do nosso coraçãozinho. Que façam muitos coraçõezinhos. Tá legal? Fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula.